A gente já está de volta aqui para você, agora são 26 para as duas, é isso? Pelo menos o meu relógio aqui está assim. Vamos lá gente, começa hoje o Chapecó Moto Show, o evento conta aí com feira, exposição e shows. Um baita evento que a gente vai ter nesse fim de semana. E aqui no pátio da emissora está acontecendo uma agitação nesse momento, a gente já adiantou um pouquinho para você. Mas a repórter Flávia Mota está lá para contar para a gente como é que vai ser esse evento, hein Flávia? Flávia, boa tarde. Boa tarde, Elisandra, é isso mesmo, é tão esperado o evento aí para esse final de semana, né? Para proporcionar, né, desculpa, mais lazer, entretenimento para as famílias chapecoenses e também de toda a região que são esperadas aí para esse evento. Cerca de 20 mil pessoas, né? Aqui ao meu lado está o organizador do evento, Cleverson Dalmoura, seja bem-vindo ao Ver Mais, que vai contar um pouquinho mais sobre esse evento, o que vai trazer, o que as pessoas vão encontrar lá no parque, né, esse final de semana. Exatamente. Chapecó Motoshow, então, é um evento, é um presente a Chapecó, um evento que está no calendário nacional. Todo ano vai acontecer esse evento, uma conquista dos chapecoenses. São 12 motoclubes envolvidos numa grande festa, para as famílias chapecoenses também. O evento começa hoje, na sexta-feira, ele vai até o domingo. E ele tem uma série de atrativos justamente para que vá a família lá visitar. Além do encontro internacional de motociclistas, nós temos os shows, que vamos conferir já já aí, o pessoal fazendo uma palinha. Uma grande apresentação do show de winning, o pessoal vai fazer as manobras já já. Mas além disso, tem a prova de kart e se chover, melhor ainda. Vai ser aquela sensação de a vitória de Ayrton Senna na pista, entendeu? Galera já estava fazendo a cast lá do campeonato de kart, acontece dentro do evento. Festival Foodstruck, também já, o pessoal lá fazendo a abertura dos carros. Está muito bacana essa gastronomia também. E mais ainda, uma novidade que é o bar nas alturas. Um bar a 50 metros do chão. O pessoal vai lá conferir. A 16 pessoas por vez, ele eleva a 50 metros. Todo ele em vidro, uma sensação totalmente diferente. E além disso, exposição de carro antigo, de motos, veículos novos, motos inusitados para visitação. Vale a pena estar conferindo esse evento. Vem para cá, Chapecó. Vem para a IFAP. Vem para o Chapecó Motoshow. Aí o convite feito aqui pelo organizador do evento, o Cleverson. E nós vamos conversar aqui do lado também. Já está aqui o Igor e o João Pedro, que são os integrantes da banda que vai fazer um dos shows. Fala para a gente um pouquinho da banda, o nome da banda e quando que vocês se apresentam no Motoshow. Então, boa tarde aí, galera. Boa tarde, telespectadores. Nós somos o Iron Maiden Tribute. É uma banda de tributo ao Iron Maiden. Uma das grandes bandas do metal mundial. E nós vamos, então, encerrar a noite de amanhã, noite de sábado. Vamos começar a tocar a partir da meia-noite. O estilo que vai ser tocado nesse dia? Boa tarde, pessoal. Eu sou o João Pedro. Nós vamos tocar heavy metal, porque é da onda Britannic que trouxe todo o heavy metal para o mundo, o Iron Maiden. E por ser uma paixão dos cinco integrantes, a gente resolveu montar a banda e vamos proporcionar a todos um bom final de evento. O evento termina no domingo, mas em termos de música será no sábado à noite. Todos os estilos de música vão estar envolvidos lá neste dia? Sim, vai ter desde hard rock, vai ter blues, vai ter rock nacional. Então, estão todos convidados que vai ser um grande espetáculo para todo o povo chapecuense, quem quiser vir de todo o Brasil e onde quiser aparecer. Obrigada, os meninos. E agora a gente vai conversar também com um dos pilotos que vai fazer a apresentação lá neste final de semana, o Júnior Gringues, ele que também faz parte de um grupo aqui de Chapecó mesmo. Júnior, conta para a gente um pouquinho da história de vocês, por onde vocês se apresentam e o que o público vai encontrar lá com vocês neste final de semana. Boa tarde, Flávia. Como eu estava te falando, boa tarde, telespectador. Convidar todos para o primeiro Chapecó Motoshow. O que eu vou passar para vocês é assim, Força Equilíbrio Motoshow é uma equipe da cidade de Chapecó, existe há seis anos, a gente é compostos por seis pilotos, sete motos de 200 cilindradas a 750 cilindradas. Nos shows são realizadas manobras de wheeling, freestyling e borrachão. Inclusive fizemos turnês pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e alguns países da América do Sul, como a Argentina e o Paraguai. Então, o que o pessoal vai encontrar no Chapecó Motoshow será manobras radicais mesmo. Peço que a família venha, pode trazer o filho, o gato, o cachorro, a filha, o avô, a avó, vai ter show para todo o público presente, enfim, né. O Júnior estava me contando também, Elisandra, que tem uma manobra que todo mundo pede nos shows, né, que é com o motoqueiro fantasma. Conta para a gente como que é essa manobra que vocês também praticam nos shows. Ah, Flávia, eu não vou contar, nós vamos fazer ela ao vivo aí para vocês. O motoqueiro fantasma, ele é muito requisitado, né. A própria manobra já diz, o motoqueiro fantasma, né, é onde o fogo envolve a moto, né. Então, nós vamos fazer logo, logo ao vivo aqui. A gurizada já está esperando ali, né. Vamos começar a roncar os motores? É isso? Vamos lá, então. Vamos roncar os motores, gurizada? Começou, então. Agora a gente vai ver uma palhinha, então. Com vocês, motos show. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí